Oi galera, tudo bem? Eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como a Dama dos Gesso, e esse é o nosso grande especial, esse documentário, A Mulher de Aço. Quais foram suas primeiras impressões sobre o sistema de construção em Steel Frame? Quando eu comecei a trabalhar com Steel Frame, eu acho que a primeira dificuldade que eu tive, a que você vai ter, provavelmente, é que as diversas pessoas vão ter. Quem vai executar a obra? Eu acho que foi a primeira coisa que eu bati, do tipo, tá, o projeto eu estudo, eu sou arquiteta, eu faço. Eu fiz mestrado em engenharia, eu entendo os cálculos estrutural, isso eu resolvo. Até hoje eu acompanho diversas empresas negócios, projetos, principalmente junto a Steel App Design. Mas eu estava assim, e agora, como é que eu vou fazer para arrumar profissionais? Porque lá na Nova Zelândia, a gente via aqueles caras com aquelas ferramentas, nos Estados Unidos também a galera, assim, pá. E aí, foi a minha jornada. Eu acho que vem aí também a Dama dos Gesso, né, essa habilidade que eu acabei desenvolvendo, de treinar e capacitar pessoas, né, profissionais, empresas. Por quê? Eu tinha visto como é que as coisas funcionavam lá fora, eu tinha estudado sobre o sistema, eu tinha visto vídeos, eu tinha feito treinamentos, né, e eu precisava passar isso para os nossos profissionais do mercado. E eu ficava na dúvida, tá, eu vou pegar o profissional que monta drywall, que não é estrutural, que não tem uma noção estrutural. Eu vou pegar um pedreiro, que tem uma noção estrutural, mas nunca trabalhou com perfil de aço, nem com placa, nem com parafusadeira. Eu vou pegar um serraleiro, que trabalha com aço, mas não tem essa noção muito de acabamento, um pouco mais fino. Eu vou pegar um carpinteiro, que tem... Qual profissional que eu vou pegar? E essa jornada foi muito interessante, né, porque a minha primeira obra, eu lembro que eu optei por trabalhar com os serralheiros. E, gente, eu posso te falar, foi uma loucura eu pegar serralheiro para botar para montar steel frame. Por quê? A gente fez aquele projeto, né, eu fiz aquele projeto, fiz o cálculo estrutural, e eu sempre trabalhei com um perfil que a gente chama de engenheirado, né, aquele perfil que trabalha com fabricação CNC. E eu tinha tudo mapeado, identificado, com os nomezinhos, mas o serralheiro está acostumado a pegar aquelas barras de aço, cortar, né, soldar e... Vida que segue, vambora. Só que não, as minhas peças já estavam todas já pré-cortadas, todas identificadas, e aí os caras, quando eu piscava o olho, eles queriam cortar, parafusar e soldar tudo. E eu falava, não, a gente tem um mapa, a gente tem que seguir o mapa, a gente tem a montagem, aqui está o projeto. Então foi muito engraçado, porque a minha primeira experiência, os caras extremamente rebeldes, porque eu nunca tinha visto aquele negócio na vida, e não estavam dispostos a aprender, porque eles já trabalhavam com aço há muito tempo, eles não precisavam da menina loura, ensinando eles como é que eles faziam isso. Né, então foi uma experiência meio assim, eu fiquei bem, terminei bem chateada, mas eu falei, bom, vamos procurar outros profissionais. E aí, ao longo do caminho, eu fui percebendo que não importava se era o serralheiro, se era o montador de drywall, se era o pedreiro, se era o carpinteiro. Eu entendi que eu tinha que buscar pessoas que tem noção mínima de prumo, nível, esquadro, de construção, serviço, precisa ter, tá gente? Importantíssimo. Eu precisava de pessoas que são mais pacientes e criteriosas, que vão pegar um projeto, vão estudar o projeto e vão seguir o projeto. Eu precisava de pessoas que tenham um zelo maior pelo acabamento, porque quando a gente fala no sistema industrializado, né, eu tenho que parafusar os negócios certinhos, eu tenho que seguir, né, o que os manuais me instruem, não só da estrutura de aço, mas também das placas de fechamento, né, as placas de gesso, as placas cimentícias, o que a gente tiver de solução. Então eu comecei a entender que não importava a formação dele. Eu podia pegar um pintor, e eu tenho casos de pintores que montam steel frame, né, como ninguém. No Desafio da Dama na Praia mesmo, a gente tem o Manel lá, o Manel era pintor. Hoje em dia ele monta steel frame, ele faz drywall, ele faz tudo que for necessário, ele monta telhado, né. Eu podia pegar pedreiros, né, pedreiros também, gente, eu tenho pedreiros que funcionam. Então, efetivamente, a mão de obra sempre, para mim, foi um negócio que bateu. Hoje eu já tenho uma equipe formada, alinhado, né, eu tenho um mestre de obra que trabalha comigo há 15 anos, né. Desde o começo eu tenho lá o buchicho do meu lado, e aí a gente vai pegando os profissionais, vai capacitando. Então hoje em dia é um percurso muito mais simples, né. Mas, realmente, mão de obra no começo foi algo bem complicado, e aí começou com esse negócio, né, que eu tinha que capacitar. Então foi muito legal, porque, literalmente, eu montava escolinhas dentro do escritório. A gente tinha uma salinha com televisão, com carteiras. Eu botava todos os profissionais de mão de obra lá dentro, né. O pedreiro, o carpinteiro, o pintor. Cara, até gente de esquadril, eu já coloquei lá dentro da salinha. Eu dava aula de como funcionava o sistema, o pessoal ia para a obra, e aí depois, lá na obra, a gente ia treinando e capacitando eles. Então, para você ter ideia, toda a formação da Dama do Gesso, né, hoje o curso do montador completo, ele vem do que eu boto em prática há 15 anos, treinando e capacitando profissionais, né. Então é muito bacana, porque, literalmente, hoje o que eu passo é o que eu coloquei em prática, na minha empresa, nos meus negócios, que eu utilizo até hoje. Quais foram as suas primeiras fontes de inspirações ao iniciar neste ramo? Eu acho que as pessoas que mais me inspiraram, assim, quem foi meu pai e minha mãe, né, como empresários e etc. Mas também foi quando eu fui lá para fora, né. Eu vou te dizer que foi, tem duas pessoas que eu me inspiro muito até hoje e que são exemplos para mim. O primeiro é o Dr. Darren Bell. Gente, esse cara é um engenheiro, mas ele não é qualquer engenheiro, não. Ele é um engenheiro que ele é, tipo assim, das galáxias, ele é das galáxias. O cara entende de programação, de software, o cara entende de modelagem estrutural, ele entende do desenho estrutural, ele entende da execução da obra, ele não entende do planejamento da obra, ele entende da máquina que fabrica os perfis. O cara domina tudo que eu posso imaginar do Steel Frame. Então, ele literalmente desmistificou aquela história de que o engenheiro tem que ter um foco. O profissional tem foco. Não. Ele me mostrou na prática que o bom profissional entende de tudo. Ele conseguia discutir com o profissional de mão de obra que aquela solução ia ser muito mais simples de ser executada, ia trazer muito mais velocidade para a construção, da mesma forma que ele discutia com o projetista, né, que aquela modelagem estrutural que ele tinha feito não estava correta, porque a condição de contorno tinha que ser alterada. Então, ele era um cara, assim, que entendia de tudo. E ele ia para a obra e ele fiscalizava a obra. Então, acho que a primeira pessoa foi ele, né, foi o Darren mostrando, né, que a técnica, né, e a prática, elas precisam estar casadas. Então, eu, Helena, sempre fiz questão de trabalhar no escritório, mas ir para o canteiro de obra também. E não só ficar também no canteiro de obra, mas ir para o escritório. Então, esses dois pontos realmente me mostraram que torna a gente profissionais muito acima da média e que conseguem ter resultados muito acima da média também. E uma outra inspiração muito grande para mim, né, foi, nesse caso foi engraçado, né, foi o Ronald. O Ronald, na verdade, foi um cliente, né. Eu, na época da Copa do Mundo, né, de 2014, eu fui contratada para fazer os estúdios de rádio e televisão da FIFA, né. Foi uma obra de 30 mil metros quadrados, 25 milhões de contratos... É, 25 milhões, por exemplo. Então, 25 milhões de contratos. E a gente tinha um coordenador geral, que foi o cliente que me contratou, que foi o Ronald, um holandês. E o Ronald também, ele me mostrou muito essa questão, né, do profissionalismo, né. Cara, o Ronald, ele entendia sobre incêndio, ar-condicionado, elétrica, design de arquiteturas, acabamento, precificação, controle. Gente, imagina um cliente que te dá aula. Ele me dava aula. E eu lembro que era engraçado porque, como era uma obra muito grande, e a gente tinha que construir muito rápido, eu fiquei um ano planejando uma obra que eu tinha que executar em 6 meses. E depois eu tive que desmontar aquela obra. Então, eu fiquei dois anos trabalhando com o Ronald, e ele... Eu levava os projetos, as soluções, ele puxava a canetinha colorida, tipo o professor universitário, e rabiscava meus projetos todinhos e pedindo alterações. Eu ficava assim, ó... Não tô acreditando. Mas foi muito bacana porque ele sempre me mostrou e me instigou, assim, a criar soluções. Ele falava, não, tem solução, Helena. Não, vamos pensar... É um sistema flexível. É um sistema que pode fazer diversas coisas. E o Ronald trabalha fazendo obras no mundo todo, né? Eu acho que até hoje ele deve fazer. Porque ele trabalha pra FIFA, né? Pra HBS. Então, ele falava, existem soluções, eu já vim em tal país... E ele me ensinou muito isso, de buscar referência, buscar soluções e pegar os problemas e resolver eles, né? De uma forma simples, rápida e tinha que ser barata, né? Porque eram estruturas provisórias, não dava pra HBS fazer coisas milionárias, assim. Porque era um negócio que eu montava e desmontava, então tinha que ser super rápido. E eu acho que por último, assim, um cara que aí me trouxe muita clareza com relação à qualidade de mercado e profissionais, mas foi o... Gente, como é que é? Russell, foi o Russell, isso. Russell, da Jersey Panel. Ele é um americano da Pazirada, você não tem noção. O Russell, ele é responsável pela linha de produção de painéis, né? De fachada. E foi muito bacana, porque ele me mostrou muito sobre como procedimentos e processos claros e bem definidos trazem agilidade. E quando a gente fala de Steel Frame, eu preciso ter clareza que tempo é dinheiro. Se eu conseguir fazer uma linha de produção com poucas pessoas, com uma alta produtividade e uma alta qualidade, a minha lucratividade vai lá pra cima. E essa foi uma grande diferença sempre que eu busquei nas minhas obras, né? Eu sempre busquei deixar elas muito organizadas, muito limpas, né? Com uma linha de produção muito clara, né? Então, é uma coisa até que eu falo, a gente no Brasil tem diversas pessoas que fazem a obra de Steel Frame, tem. Elas são tão eficientes quanto deveriam? Na grande maioria das vezes, não. Então, com Russell, eu entendi muito que o sistema é bom, mas eu preciso extrair sempre o melhor dele pra eu conseguir ter resultados acima da média, né? Então, essa parte de resultado faz muita diferença e essa parte da organização do sistema e como você trabalha com ele também. Porque eu posso trabalhar de qualquer forma. O sistema funciona, tá aí. Agora, eu vou conseguir ter uma melhor lucratividade pra minha empresa? Aí são outros 500, né? Então, acho que esses três caras realmente sempre, toda hora eu lembro deles, são pessoas que estão sempre presentes nas minhas recordações, nas minhas citações e eu tenho certeza que eles mudaram minha vida de fato. Se eu não tivesse passado por eles, conhecido eles, eu não seria essa Dama do Gesso que eu sou de inglês. Como surgiu a Dama do Gesso? Como surgiu a Dama do Gesso? A Dama do Gesso, ela surgiu, né, de uma ideia de expandir o mercado. Quem trabalha no mercado da construção civil deve ter passado já há bastante tempo, deve ter passado por algum aperto ou por alguma situação conectada ao Lava Jato. Quem não lembra do Lava Jato no Brasil, né? As grandes empreiteiras, as grandes construtoras, né? E aí, quando eu lembro dessa época assim, é engraçado, vem um misto assim de frustração, um misto de alívio, mas um misto também de motivação, né? Meus maiores clientes, né, eu sempre trabalhei muito mais como empreiteira do que como construtora, né? Eram essas construtoras, né? Essas construtoras que passaram pelo Lava Jato. E aí foi muito engraçado que eu comecei a ver pouco a pouco meus principais clientes do meu negócio caindo. Caiu, caiu outro, caiu outro. E aí eu comecei a entender, bom, o nosso mercado de grandes obras, que sempre foi o meu foco, é um mercado que não vai durar muito tempo, eu preciso começar a fazer alguma coisa. E aí eu comecei a entender que eu precisava expandir para outros mercados, né? Então, eu falei, cara, como é que eu vou expandir? A internet está aí. Então, a Dama do Gesso, ela veio com um grande objetivo de conscientização do mercado. A minha ideia era falar sobre o Steel Frame, falar sobre construção e atrair novos clientes. Eu entender, pô, qual é um outro mercado que pode ser bom de eu atender? Será que é de hotelaria? Será que é de alimentação, restaurantes, lanchonetes, etc? Será que é de farmácias? Será que é o residencial? Então, a Dama, ela surgiu muito da ideia de explorar novos mercados e apresentar o Steel Frame para eles. Então, eu podia começar a fazer várias pequenas obras de diferentes nichos, ao invés de uma grande obra, igual eu estava acostumada a fazer grandes obras, obras milionárias. Então, a Dama do Gesso veio muito disso, de explorar o mercado. E aí, o que eu acho mais bacana é que a demanda da Dama do Gesso como treinadora, como professora, o próprio mercado criou. Quando eu comecei a falar sobre o Steel Frame, quando eu comecei a explicar como é que ele funcionava, várias pessoas começaram a me procurar. Mas, você ensina? Você dá consultoria? Você pode vir na empresa dar um treinamento? Como é que eu aprendo com você? Eu quero botar isso em prática também. E eu falei, gente, eu não ensino isso não, mas eu posso começar. Eu treinei tanta gente na minha empresa, né? Quando eu comecei eu era sozinha, eu tive que treinar orçamentista, eu tive que treinar gestor de obra, eu tive que treinar projetista, por que não posso treinar outras pessoas que não da minha empresa, né? Eu tinha escolinha lá de formação de mão de obra. E só pra você ter noção, gente, a minha empresa de mão de obra, ela chegou a ter 1.200 homens trabalhando. 1.200 homens e 28 contratos simultâneos. Você não tem noção a loucura que era isso. É uma loucura que eu não desejo voltar a ter, viu? Se você quer ter, eu posso estar do seu lado, eu posso te ensinar como é que faz. Agora, eu não tenho. Porque é muita pressão, dá muito dinheiro, dá muito resultado. Dá, não posso reclamar disso. Mas é uma carga, assim, forte, viu? Tem que estar preparado. O negócio é mais embaixo. Mas aí começou a vir essas pessoas querendo que eu ensinasse, que eu compartilhasse. Eu falei, tá, vamos lá, por que não? Tanto que a primeira turma da imersão, né? Que foi o nosso treinamento que a gente teve por toda a jornada. E hoje a gente tem a reformulação dele que é o curso do montador completo, né? A imersão começou eu na fábrica com o Buxis, que é meu mestre de obra que trabalha comigo há 15 anos. Uma galera lá com a blusa da fábrica e é isso aí. Vamos que vamos. E foi um sucesso. Então, a Dama do Gesso, ela veio muito de uma solicitação do mercado. Começou com um objetivo que hoje traz frutos até hoje, né? Realmente não parou de chegar negócios na Dama do Gesso todos os dias. Então, deu certo, né? E negócios de todas as áreas. E aí quando eu falei, ah, tem alimentação, tem hotelaria, né? Tem parte de farmácia, de saúde. Gente, escola, vocês não tem noção. E eu posso falar, gente, o mercado hoje que mais tá quente é o residencial. Mas fazer escola, fazer hospital, fazer clínica, tá uma pegada muito mais conectada com as obras grandes que eu fazia antigamente, né? Então, a Dama veio muito disso. Vamos criar oportunidades e vamos formar, né? Empresas e profissionais em todo o Brasil. Vou trazer eles pro Steel Frame. Tirar a galera da alvinaria e botar pra construção a seco. Se você quer entender um pouco mais como é que foi o desenvolvimento de todo o mercado, né? A jornada até da Dama do Gesso e como é que a gente foi evoluindo tudo isso. Não deixa de acompanhar o nosso grande documentário, A Mulher de Aço.